Boa tarde, mais uma dica de mecânica aí ó, é cuidar com o pneu remolde tá, beleza, tô com um logo aqui tá, e esse pneu é remoldado aí ó, beleza, cuida com o pneu remolde aí tá, vou mostrar pra vocês aí ó, olha o perigo que é ali ó, olha só o que eles fazem aqui ó, beleza, olha só, olha só, tá vendo aí, eles só jogam uma capa por cima, esse aqui estoura, vem estourar numa, numa BR aí ó, 100 por hora, 90 por hora, sabe que dá tempo, sabe que vale a pena colocar remoldado aí ó, tem que cuidar muito bem, tá inteiro o pneu assim tá, olha só, beleza, vai uma dica aí de pneu remoldado, será que a família não vale mais, beleza, tem que ficar alerta aí, será que a nossa família não vale, não tem mais valor, olha só, pneu dianteiro tá, beleza, abraço.